Olá pessoal galera, bem-vindos ao canal Tio Joy. Bom, hoje o papo é rápido aqui sobre teclado e mouse, certo? Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo em que eu ensinei um passo a passo de como colocar, como ligar um teclado e mouse ao invés de usar o controle no xcloud, como usar teclado e mouse no xcloud, certo? Beleza, algumas pessoas conseguiram fazer, outras não conseguiram fazer, infelizmente, até porque todo o tutorial que envolve programas pode dar algum problema, eu consegui colocar em um notebook e em um computador sem nenhum problema, porém, eu notei que nos comentários o pessoal dizia que tinha dado problema e tal e realmente o resultado não é muito bom, fica um pouco estranho ali a questão da movimentação que você faz com o mouse, tá? Isso não fica muito bom não. Então o que acontece? Aí eu fui investigar se tinha alguma data, alguma previsão para eles liberarem os jogos de teclado e mouse. E quando eu digo os jogos, é porque muito jogo nunca vai receber teclado e mouse, tá? Porque é um recurso que não existe para alguns jogos. O pessoal tem que entender que o xcloud não é o GeForce Now, não se deve comparar uma coisa com a outra. São duas propostas diferentes. O GeForce Now, ele é um computador e o xcloud é um console. Qual dos dois é o melhor? Eu gostei mais do xcloud. Eu, para o meu gosto, eu achei melhor. Agora, quem gosta muito de computador, prefere computador, com certeza vai gostar mais de usar o GeForce Now, porque ele tem um computador, tem as configurações do computador, você pode usar qualquer tipo de controle, qualquer tipo de teclado, mouse. Então é uma questão de gosto, né? Mas são coisas diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho mais jogos do que eu tenho no GeForce Now. Não preciso pagar pelos jogos. Eu já tinha essa assinatura. E é interessante entender que o xcloud, ele não é uma assinatura de xcloud. A assinatura do Gamepad Ultimate está dando para os usuários mais um recurso que é o xcloud. O Gamepad Ultimate é um serviço que tem jogos de PC, jogos de console, libera os jogos do EA Play, que são os jogos da EA, para você instalar no console ou no computador. Ela te dá os jogos do White Gold, ela te dá um monte de coisa. E agora, mais uma vantagem que é o xcloud. As pessoas pensam que estão assinando o xcloud. Não, estão assinando o Gamepad Ultimate. Por acaso tem o xcloud, que é um bônus. Então a gente não pode exigir muito nesse momento. Um dia vai se tornar, sim, eu acredito, um serviço separado. Mas por enquanto não. Por enquanto faz parte de um pacote. Então, quando tu assina o GeForce Now, é só o GeForce Now. É um serviço na nuvem, tá? Inclusive, o GeForce Now tem o plano grátis, que é muito bom, que é muito mais democrático. Por isso que eu digo para vocês, eu sempre digo, todo mundo vai ter o GeForce Now. Até quem não paga, quem paga, quem não paga. Todo mundo vai ter o GeForce Now. Algumas pessoas vão ter também o xcloud. Ninguém é obrigado a assinar uma coisa que ela é uma coisa para entretenimento. Isso aqui não é para trabalho. Isso aqui é para diversão. Tu não é obrigado. Tu não vai morrer se não assinar um serviço. Então, hoje tem o xcloud. Ah, não tem teclado de mouse. Não assina. Entendeu? Simples assim. Não assina. Se tu acha que está ruim, não assina. Seria bom se tivesse teclado de mouse. Mas como não tem, que tu não tem controle e tu quer jogar muito, então primeiro compra o controle. O controle é muito bom. Eu não uso só para o xcloud. Tem alguns jogos que eu prefiro jogar com controle. Eu posso dar como exemplo aqui o jogo The Ascent, né? Que é um jogão que eu jogo com controle. Jogos de corrida, jogos de luta, né? Então, teclado de mouse é muito bom para jogos de tiro. Eu sou um desastre com teclado de mouse. Com controle para jogos de primeira pessoa. Eu não consigo jogar. Eu tenho que aprender ainda. Pois bem, existe um site que mostra quais são os jogos que podem receber teclado e mouse no xcloud. Então, nem tudo está perdido. Quem gosta muito pode ter acesso a esses jogos aí com teclado e mouse. Outra coisa. Quando você joga, por exemplo, um game como Battlefield 1 no console, não é o mesmo jogo do PC. O pessoal pensa que é, mas não é. O Battlefield 1 que a gente joga no xcloud é a versão de console. Ele foi criado para rodar no console. Ele tem a configuração de console. Imagina o Battlefield 1 de PC rodando na nuvem do xcloud, que é uma nuvem mais limitada. Lembrando que no PC o que limita é o teu hardware, então tu pode subir o gráfico. Pode colocar um gráfico mais alto, colocar ultra, ligar ray tracing, coisas que não tem como fazer no console. Então é por isso que não tem, não tem ligação o jogo de PC com o jogo de console. Ah, mas eu assisti no Game Pass PC e no Game Pass PC tem o jogo, o Dark Alliance. No Game Pass PC o Dark Alliance funciona com teclado e mouse. Por que não funciona na nuvem se é o mesmo jogo? O jogo é o mesmo, a versão não é. Então a Microsoft conseguiu a licença do jogo, mas a versão não é. Eles vão colocar a versão de Windows com teclado e mouse algum dia? Eu acho que não. Nunca vão colocar versões de Windows. Sempre vai ser a versão de console porque o hardware é um hardware de console. ao contrário de GeForce Now. GeForce Now tem computadores com placas RTX. É uma proposta diferente do que acontece aqui. Então quero que vocês entendam isso. Quando você roda um jogo no xCloud, é um jogo de console sim. É um jogo de console criado para console com hardware de console. Que foi criado para rodar em controles de Xbox. Hoje tem controles que suportam, que são compatíveis com Xbox. Que são os controles X Input. Felizmente, pelo navegador, os controles que não são X Input estão funcionando. A grande maioria, não todos. Mas pelo aplicativo nativo, que é o aplicativo do Xbox, já não. Alguns não estão funcionando. E é assim que funciona o negócio. Aqui nesse site tem uma lista de jogos que suporta um teclado e mouse. Se o jogo está aqui, ele suporta de alguma forma. Aqui está o Dirt. Só que é meio estranho jogar o Dirt no teclado e mouse. Se ele funciona melhor com o controle. Porque no controle você tem níveis de aceleração. Tem níveis de curva. Então é meio estranho. Está aqui. O Dirt suporta, por exemplo. O Doom 64 suporta teclado e mouse. Acontece que o Doom novo não. O Doom Eternal nunca suportou. Tem alguns futebóis. Tem alguns jogos que não estão na nuvem. O Forza que está na nuvem. Os Gears todos suportam. O Gears eu virei ele todinho com o teclado e mouse. É bem melhor que o controle. O teclado e mouse. O novo Halo vai suportar a teclada e mouse. Só que estão aí anunciando faz tempo que vão liberar. E até agora nada. Outra coisa que acontece também. É o multiplayer local. O multiplayer local não está rolando. Não está rolando. Então o que acontece. Se você tem dois controles. Você não consegue jogar os dois controles ao mesmo tempo. A experiência do Nextcloud é single player. É você sozinho. Jogando com pessoas na nuvem. Essa que é a proposta do negócio. O Flight Simulator. Naturalmente. Porque ele era de PC depois que foi para o console. Então ele tem suporte a teclado e mouse. E por aí vai. Tem vários jogos. O próprio Outriders. Ele funciona com o teclado e mouse no console. Se eu traduzir a página aqui. Aqui tem a explicação. Do que tem que fazer para poder rodar. Diz assim. É plug and play. Então. Embora não. Ofereça configuração para atalhos de teclado. Nem configuração de mouse. É. Então clicou. Funciona. Só não tem como tu mudar. A configuração. Assim. Mudar alguma coisa. Mudar o local da tecla. Mas funciona. Ele reconhece. Mas a questão de mirar assim. É mais fácil um pouco né. E qual seria a solução. Existe uma solução. Tem uma solução. Que eu acho. Eu não tenho certeza. Que funciona para todos os jogos. Teclado e mouse. Que é. Esse cara aqui ó. Esse cara aqui. É um adaptador. Da própria GameSir. Antes de falar sobre ele. Eu quero mostrar aqui ó. Esse aqui é o controle. Hoje. Que tem o melhor custo benefício. Do mercado. Tá. Você encontra no Brasil. Controle. De marca mais simples aí. Por 100 pila. Olha. Esses controles. Eles duram muito pouco tempo. Eles quebram muito rápido. Lá atrás. Eu pesquisei bastante. Os controles que eram mais resistentes. Comprei esse aqui. Para mim. E eu estou com ele já. Há quase oito meses né. Aqui no canal. Tem a unboxing do controle. Eu criei um link. Para esse controle. Que eu sempre falo para vocês. Que é tiojoey.com.br barra controle. Que joga nesse site aqui. Que é o site oficial. Da GameSir. E é importante comprar. Do site oficial. Porque o site oficial. Aqui. No Aliexpress. Eles mandam com frete grátis. E chega muito rápido. Chega em duas semanas. O controle. E eu estou falando isso. E o pessoal que comprou esse controle. Pode comentar depois aí. Se não foi rápido mesmo. E se o controle não é bom mesmo. Ele é excelente. Esse com fio. Para quem quer usar no PC. Com certeza. O com fio. Para quem quer usar no celular. Tem a versão sem fio. Que é um pouco mais cara. Mas é um excelente. Tem todos os tipos de celular. IOS. Dá para ligar no Android. Dá para ligar ele também. No computador. Ou até mesmo. No Nintendo Switch. Ele tem até. Dentro dele. Aquela paradinha. Que tu consegue fazer o. O giroscópio. Ele tem. Tem a opção de encaixar aqui ó. Já vem com a pecinha aqui. É um. Tem botões embaixo. É um baita controle tá. Aqui no canal. Tem. Análise dos controles aí. Já fiz. Show de bola. E essa aqui. É a peça que. Pode revolucionar. Que é uma peça. Para ligar. No teu videogame. Ele funciona. Em todos. No Playstation 4. Nintendo Switch. Xbox One. Tem uma foto. Que aparece. Conectado. Em um Play 5 ó. Acho que no Play 5. Também funciona. Não tenho certeza. Na foto. Aparece aqui ó. Tem um Play 5. Tem um. Um Play 4. Do lado. Um Switch. Tem foto que aparece. O. Xbox. Novo. Que que ele faz. Esse aqui. Tu vai ligar. Vai ligar. No teu. No teu videogame. Ó. E vai ligar o teclado. E o mouse. Tá. E aqui vai ligar um controle. Aqui. Eu nunca configurei ele. Eu já vi pessoas. Configurando na internet. E usando. Já há algum tempo. E é impressionante. O negócio. Ó. Então. Tu liga. Tu ligando o teu controle. Aqui. Ó. Tem que ter um controle. No caso. Então. Tem que ter o controle. E ele. Tu ligando o controle. Por exemplo. Ligou o controle de Xbox. Aqui. Ligando o controle. Aqui no meio. Ele vai replicar. O sinal do controle. E mandar para frente. Então. Ele pega o sinal do controle. E manda. E aqui. O teclado. E o mouse. Assumem. Né. Os controles. Aí. Que é muito legal. Ó. Play 5. Play 4. Switch. Então. É uma coisa bacana. Aí. E não fica aquela coisa estranha. Até porque. Aqui no canal. Já trouxe. Um tutorial. Ensinando. Como colocar. Teclado e mouse. Funciona. Às vezes. Eu uso aqui. Tá. Só que muita gente. Não conseguiu fazer. E eu entendo. Que isso depende. De cada computador. Depende. Do hardware. Da pessoa. Depende. Do monte de coisa. Então. Infelizmente. Sempre que você faz. Um tutorial. Que envolve. Instalação. De aplicativos. Pode dar algum problema. Tá. Aí. Tem um outro. Tutorial. Que usa. Um programa. Diferente. O canal. Hot Cloud in Game. Gravou um vídeo. Ensinando. Um outro. Programa. Que parece. Que é um pouco melhor. Só que a solução. Definitiva. Seria esse aqui. Hardware. Ele tem que entender. Que está colocando. E é caro. Não é barato. 271. Eu acho. Que se. Microsoft. Batesse. O martelo. E dissesse. Que não vai trazer. Nunca. Que não vai trazer. Nunca. O controle. O mouse. Pelos jogos. Aí. Seria interessante. Investir nisso aqui. Seria interessante. Mas. Como a gente não sabe. Se eles vão trazer. Amanhã. Ou depois. Esse suporte. Aí. Ficaria inútil. Porque ele foi. Desenvolvido. Para usar. Em videogame. Não no computador. Né. Pessoal. Esse foi o vídeo. Tá. Foi mais um bate-papo. Com vocês. Aí. Explicar um pouquinho. A situação. A situação. É essa. Não tem muito o que fazer. Eu vou colocar. Aqui no vídeo. Nos comentários. Fixado. O link. Para esse site. Aqui. Que mostra. Os jogos. Que tem suporte. Teclada e mouse. Esse site. Aqui. E também. Colocar o link. Dessa peça. Quem quiser ver. Se tiver curioso. Vou deixar o link. Também. Dessa peça. Que é bem interessante. Tem alguns vídeos. O pessoal. Testando elas. Ela. E elogiando. Mostrando. Que tem um bom resultado. Que não fica tão mecânico. Ali. A parte. De movimentação do rosto. Do personagem. Então. É isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. E. Tchau. 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 Tchau.